E aí galera RetroGamer, beleza? André aqui do canal Vintage RetroGames Vamos fazer o longplay hoje do Fatal Fury 1, primeiro Fatal Fury, primeira franquia da SMK É um jogo bem antigo de 1991, a jogabilidade dele é bem lindinha, não tanto quanto no primeiro Street Fighter Tem um vídeo aí no canal do longplay desse jogo até o final, a jogabilidade é muito ruim, o Fatal Fury é um pouquinho melhor Mas ainda sai os golpes com mais facilidade que no primeiro Street Fighter Lembrando que a história desse jogo, o vilão Liz Howard mata o pai de Terry e Andy Bogard Que são esses dois personagens aqui, quando eles ainda eram crianças Aí 10 anos depois, eles voltam para a cidade, o vilão Liz Howard vai para o Japão treinar Quando o pai dele morre, fica 10 anos fora, enquanto isso Terry fica na cidade, que eles é de Salt Town E os dois vão treinando, vão melhorando suas habilidades para chegar a hora que eles vão se vingar pela morte do pai Que é quando acontece esse jogo aí Salt Town é uma cidade governada por Liz, o chefão do crime é da cidade, ele mantém tudo escondido E lida com um traco de droga, de arma Aí Terry e Andy quer devolver a paz na cidade e ainda se vingar pela morte do pai Que na verdade não é pai né, é pai de criação E quando o Andy está no Japão treinando, ele faz amizade com o Joe Higashi Que acaba vindo para Salt Town junto com ele Para ajudar eles na vingança Olha o Geese aí, ele parece muito forte Lembrando que Terry, uma vez por ano ele faz o torneio King of Fighters Que é esse torneio de personagens tão Caramba, quase perfeito Então os personagens tem que ir derrotando os inimigos até chegar na final do campeonato Que é o contra o próprio Geese Caraca Poxa, o primeiro continua A jogabilidade é ruimzinha mesmo Cara, você achou que podia me derrotar com o seu soco? Não deu para ler tudo Terry Bogart versus Duck King Caraca Lembrando que algumas músicas desse jogo Vem de um outro jogo mais antigo do SMK Chamado Street Smart Ele tem versões para Mega Drive Se eu não me engano tem para Super Nintendo eu acho Ou não Olha, ele não pega Poderia lutar com você enquanto danço Então, olha aí Preciso Não deve ser Assim Se inscreva no canal. É meio complicadinho de lançar o Power Wave aqui, viu? Não é toda hora que sai, não. Eu não vou perder até que eu me vingue pela morte do meu pai. Aquele cara parece estar em boa forma, mas isso vai acabar na próxima luta. Ah, fase de bônus. Tem que apertar o botão A rapidinho aqui. Primeiro é de boa, segunda complica. E se ganhar na segunda, terceira é osso. Se golpe não sai nem por burdoada, viu? Esse aí é o mestre do pai deles, do Terry Duende. E ao mesmo tempo o mestre do Gizze também, já que o pai do Terry Duende praticava a mesma arte marcial. Só que o mestre Tung acabou escolhendo o pai do Terry e Duende para ser o sucessor da arte. Só que o Gizze não aceitou isso e acabou matando. É isso que levou ele a matar o pai dos dois. Aí o mestre Tung que mandou ele se treinar durante 10 anos para ficar mais forte. O mestre Tung que tem um minuto. O mestre! O mestre! O mestre! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah! Ah! F***! Ok! Você achou que poderia me derrotar? Vai pra casa. Ei, consigo informações sobre ele. Capoeirista Richard Meyer. Esse cara aparece várias vezes em outros Fatal Fane. Só que não como lutador. Nunca mais ele aparece em outro jogo pra controlar ele, nem pra botar a conta. Só mostra ele na história. Não, 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 não. essa música ela é reusada mas deixa eu ver, nove anos depois no jogo Capcom vs SNK eu vou derrotar Giz facilmente com a minha habilidade técnica Terry Bogard eu não sabia que o Bogard tinha um filho nossa agora eu vou penar não sei como é que eu ganhei Terry Bogard esse cara quando se encaixar você fica mais forte o que não quer dizer amarrado vai se encaixaçar ele não era um lutador tão bom apesar da cara feia com quem ele vai lutar agora? é, o Raiden vai vencer eu nunca vou perder sim senhor a Giz começa a perder a linha Terry Bogard vs Raiden Raiden lembrando que esse Raiden aí galera é o... é o Big Bear e os outros Fatal Foto aaaah Big Bear ержaah Big Bear E aaaaaah e aaaaaaaah e aaaah 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 Ele não era um lutador tão bom apesar da cara feia, eu nunca vou te perdoar, você acabou com o meu plano, eu vou acabar com você assim como eu fiz com seu pai há 10 anos atrás, e agora não dá pra ganhar não, deixa eu ver que eu travo, tem que apertar muito rápido Ah, desisto, dói no meu dedo Billy Kane no braço direito do Deezer Caraca, agora eu ganho dele fácil ó, jogo ele, o bastão cai, aí ele chora vem alguém, aí eu arremesso ele de novo, alguém joga, pronto, arremesso ele a primeira vez já era Vamos ver se dá eu agora Isso, já era Tem um cartão do Deezer, joga o bastão pra ele Beleza Rodou Agora é o Deezer, galera É, eu consegui, eu sou campeão, a batalha foi muito longa Cara, o Gizzy tá te chamando, venha com a gente, hã, o Gizzy Santa Vaca, você acabou com o meu plano de novo, eu estive focando pra você, agora vamos vingar pela morte do meu pai, quero tudo, vamos ter uma luta até a morte, vem agora Ele é osso, hein Ele é osso, hein Ele apela nesse recuo aqui, mano Ah, ganhei fácil Caramba, foi fácil, até demais, geralmente não é fácil assim não Ah, não pode dar golpe normal mesmo Isso, mais duas Já era Ok Prólogo de uma nova lenda Ali teve um erro de Um erro de tradução da CMK Falaram que ele morreu em 1830, eu acho, não lembro Fala que ele morreu, mas na verdade ele não morreu Ele aparece mais pra frente em outros Fatal Fun Bom, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito no canal se inscreva, deixa o like aí pra dar uma força pra gente E ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal aí, beleza? A gente tem mais vídeos aí sobre curiosidades sobre jogos antigos, outros gameplays, aí vem curte, vai gostar bastante, beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL